Hello! Fala coleguinhas e então tudo em cima? Como eu sempre digo, vamos pagar e sorrir para a sorte abrir E se você tem coração, beijinho, bikezão Manda aí o dedão, deixa aquele like e bora lá pagar Olha só, esse mais um vídeo de sorteio Aquele sorteio que você pode ganhar o dobro Sabe como é isso? Quem for sorteado, como caso aqui, primeiro foi o Rafael Groto Se dentro de uma hora, uma hora ele disser lá nos comentários Tá, tá, eu vi, eu ganhei tantos robux Ele ganha em dobro Se não viu, ganha o que ganhou no sorteio mesmo, certo? Então, vamos começar a pagar, bora lá Primeiro sorteado, então foi o Rafael Groto Que não respondeu nos comentários Então, ganhou 3, poderia ter ganhado 6 Não ganhou por quê? Não, viu? Tá, e o Nick David, o Rafael já é conhecido Esse é membro, já sei Então, Rafaelzinho, entendeu? Você poderia ter ganhado 6 Eu vou escolher um horário, tipo 11 horas da manhã, sei lá Pra que vocês possam ficar ligados no sorteio E terem a chance de assim ganhar em dobro Tudo bem? Vamos lá, o próximo sorteado Olha aí, o próximo foi o Heitor Já figurinha carimbada Ele sou tudo que ganha sempre Porém, no entanto E entretanto Não ganhou o dobro Por quê? Porque não viu o vídeo Tá bom? Vamos lá Então, Heitorzinho Chinomezinho Ganhou 3 E não sei Mas o Chinome me contou Um negócio bem legal aí De robôs, né? Que eu não vou contar Porque é confidencial Não posso sair falando as coisas assim Não é certo? Mas valeu, hein, Chinominho? Gostei Bora lá, então Distribuir E sorrir para a sorte E abrir Foi Receberam Um vídeo Vendo a partida até o final Porque eu já estou escrito aqui E...